os lixão que as pessoas gostam do lixão né olha só é tudo barato olha só pessoal aqui que bacana que as prechei são uma novinho e esse controle é muito bonito da player né é um paralelo galera mas é um paralelo de muita qualidade e lembrando galera que todos os controles paralelos o desenho aqui dos botões ele se apaga né esse daqui é um paralelo mas ele não apaga galera tem muita qualidade esse controle e é muito bonito ele olha só que bacana tá com esse preço aí são 200 reais é bonito esse controle né da hora olha só bacana é qualidade fenomenal a pressa original né olha só gente lá também novinho isso aqui é para vendo é para teste é tá quanto esse esse aqui tá desbloqueado tá rodando um crash aí na tela gente olha só eu gosto desse jogo é da hora né olha só gente jogos de xbox one né tá a partir de 25 reais de futebol lá tá 30 reais olha só tá bacana os preços tá tá bom olha só prechei são três a partir de 35 reais olha só 10 reais até 10 reais tem aqui olha só é de esporte né e vários jogos aí vários esportes aí tem nesse nesse esse game aqui olha só 15 reais ó pés 2012 e olha só que legal pés 2013 15 reais olha só pés 2014 20 reais um jogo bacana aí de algo legal e aqui são acessórios pessoal fonte cabo aqui tá 590 e aí o canal aqui ó do arsenal games retro aí eu tá poder dar uma força para o rapaz lá lá segue ele lá alguém gostou de alguma coisa dele o contato é esse aqui ó tá tá bacana olha só mais um controle da praia só o controle assim é quanto 35 35 esses controle bacana galera muito bonitos aqui é o paralelo zinho é a partir de 3 por 10 e playstation 2 e de xbox 160 beleza só bacana aí obrigado viu olha só galera aqui ó mega drive 3 completo 200 reais galera é um game tal conecta lá no na tv aí já era 35 reais só não sei quantos jogos tem aqui porque tá fora da caixinha não tá com a caixa mas Everdrive aqui gente é do super nintendo 800 jogos tá olha só que bacana tá 200 né é jogo para não acabar mais né dá para enfrentar umas 10 pandemias né dá para enfrentar umas 10 pandemias em casa jogando dá olha só gente super nintendo baby né tá quatro tá sem controle tá sem controle é só tá completinho fonte jogo mas falta só controle controle galera eu controle de super nintendo aí quando é que eu já era o phantom sister tá quanto quanto tá com 450 450 é completinho dois controles 450 com dois controles pessoal olha aí ó tá de boa eu conheço você já conhece aí sim olha só gente aquelezinho aqui ó mas é do nintendinho tá galera joguinho do nintendinho conectou na tv lá já é 90 reais vai passar um Bernardo amanhã lá tá totalmente confiável ainda não né a vila mara lá tá voltando galera mas tá muito confiável ainda não né é uma réplicazinha aquele de prestígio são um galera com jogos na memória é só que legal não sei quantos que tá vamos ver aqui não tem na caixa sem reagem tá sem reagem um jogo de de prestígio aqui tá completinho tá quanto desce aí e já pegar seu contato completinho galera olha só na caixa aí você manda aí você me fala não esquece tá quanto desce sem a tá com defeito na tela aqui ó mas tá funcionando bacana tá completinho só com defeito na tela aí é esse controlo obrigado irmão bacana você tá baixando carrinho da hora aqui né 40 reais esse aqui é 30 olha só gente e graças a Deus assumir né e o fuscão aqui é quanto é 50 é 50 reais gente tá quanto projeção 3 que da hora né só carcaça bacana olha galera hot wheel tem bastante quanto aqui ó aqui ó aqui é quanto os hot wheel tá quanto 10 reais 10 reais só isso aqui é isso aqui é irado hein tinha mais e mais aqui é irado é isso também olha só gente bacana sai uma versão do do marido hot wheel você não pegou ainda e olha só esse aqui já foi e aí você enfrentar o no sertão lá vale do sertão aí ó tem tem olha só a gente aqui tá baratinho que não 40 reais o fundo é só eu vou fazer umas live aí ó o game play olha só a cana aqui é coisa barata né tá coisinha barata aí aqui mais alguns jogos tem aqui ó os jogos aqui é quanto um pelo outro aqui é a partir de 50 né olha só a gente joga de playstation 3 aí ó todos os originais tá tá pessoal a partir de 50 reais xbox 360 também toda a partir de 50 reais olha aí todos os originais e alguns bacana e olha só aqui ó o playstation 3 aqui tá isso aqui tá completo e a do jk ele foi embora aí o dono abandonou a boca e foi embora galera olha só controle aqui tem bastante no estado né eu posso tirar 10 reais é a partir de quanto aqui 15 e aí é só bastante coisa aí café com leite é só para quem tá aceitado café com leite olha o jk valeu gente brigado aí game boy tem bastante com a dos game boy a partir de 30 mas aqui é original paralelo paralelo tá misturado né bastante então é só 30 reais aí os game boy a coisa legal legal e aí o game boy tem todo jeito aqui ó o megaman aí ó o megaman né galera mas em japonês é rockman é o mega rockman aqui ó isso 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 aqui é o megaman 6 esse é o americano olha só gente aqui é pra peça o xbox é isso aí é pra peça né eu peguei no bazar aí ó gente bacana aí tá quanto essa fonte tá quanto essa fonte tá quanto essa fonte é bacana essa fonte bacana mesmo gente ali de 500 é bacana vamos dar em pc game aí tava tá legal é é aí sai de som né para ele só né bacana é só gente eu nunca vi isso aqui ó a gente a placa ia de montar um pc aí ó a placa da hora aí ó é só que legal eu ia trazer o martelo e prego olha só que bacana e isso aqui é aquela telinha lá gente acho que do do plechês só só que bacana gente bacana mesmo e panela de pressão aqui na barraca do game tem também ó gente tá querendo aqui é difícil na feira é microgênia Zinho aqui ó só ele só esse rapaz aqui que tem que é difícil se achar na feira ele tem que fechar mais sabia o Playstation 3 também ó tá bacana essa conta bonita o game boyzinho aqui né trocar a tela né e olha só bacana aí ó o super nintendo baby gente Playstation 3 mais um Playstation 3 é legal e vários jogos gente 360 Xbox One olha só como tem bastante e olha só gente que bacana aí os cartuchinho aí tá só originais são é quanto cada 60 reais ó gente cachorra cheio de super nintendo aí na caixa olha só que legal e original é 60 reais cada um aí ó olha só que bacana aí alguém me clube aí olha só e logo dois e é só a cabeça tá completo é é quanto 150 cada um e vários cartuchinho aqui de game boy olha só que bacana a feira do rolo aqui gente da praça 8 em Guarulhos a feira acontece todo sábado a parte aí das 5 horas da manhã até umas 14 horas da tarde aí ó muita coisa boa tem olha só o cartuchinho aqui o cartuchinho aqui de mega drive olha só o xbox 360 aqui eu acredito galera aqui é para peça olha só e olha só que bacana aí ó quem quer tirar a peça tem muita coisa aqui olha só as revistas aí gente olha só que bacana olha só olha só olha só da lintenda olha só dá quantas revistas né 10 reais cada uma 10 né 10 reais cada uma galera olha só revista bacana aí de época né olha só que da hora olha só muito bacana mesmo da gombozinha olha só tá ligando tá ligando tá ligando gente tá ligando olha só galera tá com um atum pelo outro aqui hein olha só prestecão dois tem bastante aí olha R$ 20 R$ 20,00 olha só e se aqui também é só o Tá, tá no estado, né? Que nintentinho, velho. Tá no estado. Que bacana, olha só. Gosto de mostrar, assim, os lixões, que as pessoas gostam do lixão, né? Olha só, é tudo barato. É. Você vai comprar uma peça mais cara que videogame? Mais cara que videogame, é. Olha só, gente, que bacana aí. Tudo coisa no estado aí, mas pra quem aí pretende aí... recuperar algum gamer, olha só. R$20, R$10, tem bastante coisa. Olha só, rir. Agora você fala que é lixão, você tá uma escurrada. Aqui não, né? Na embalagem, na sacola, assim? Olha só, gente. Completinho aí, olha. Presteição dois aí, olha. 230 aqui. O homem colocou até no plástico, olha. É, aqui é. Ó, pra você ver, assim é o plástico. Bacana. 230, já alguém. Olha só, assim. Olha só, gente. Nintendo 64 aí, ó. As coisas boas, ele embala tudo, ó. Embalou, aumentou o preço, né? Não é verdade, é muita poeira, né? Sim, poca. Muita poeira, galera. Tem que proteger, né? Que entrou poeira aí, já era, né? tem bastante mesmo é tu tu achou a um depósito prejeição aonde aí caramba olha 5 né 5 prejeição é só tá quanto eles a partir de 120 tem um controle original outros paralelo cara que tem que escolha aqui né Fábio sem memory card tem que tá do jeito esse é bonito né E aí é do um aí os controles são bonitos para caramba prechei só um esse caixinha aí para quem quer guardar seu cartucho aí o Super Nintendo top guia aí eu acho que vinte reais quinze reais e tem essas caixinhas são difíceis de achar por aí mas no Fábio game tem opa de boa aqui é os bonecos então olha só que bacana e parece capital América como é bonito aqui galera são bonecos de resinas tá o boneco de resinas e a partir de 40 reais ele tem aqui esses bonequinhos aqui ó legal se alguém gostou de alguma coisa ver se você vai galera olha só esse aqui é o endereço dele aí ó do Instagram né loja nerd de games é só entrar em contrato lá com ele lá que ele ele vende por lá tá cara vem na Shopee acho que Mercado Livre tá só seguir lá que ele passa os links lá para você já sabe que bacana são bonecos da hora de resina né bem rústico não é mais da hora galera finalizando o vídeo por aqui tá muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui até o final do nosso vídeo tá muito obrigado é valeu tchau um abraço e aí